O Supremo Tribunal Federal votou pela obrigatoriedade da criação do chamado juiz de garantias. Estabeleceu prazo de 12 meses prorrogáveis pelo mesmo período, se houver necessidade e justificativa para que a medida seja efetivada. A figura vai atuar em processos iniciados após sua implementação nas instâncias inferiores de justiça do país. E nos casos que estiverem em andamento, quando o juiz de garantias for estabelecido, não haverá alteração de magistrado. A implementação deve ocorrer em todo o país em no máximo dois anos. O prazo começa a contar a partir da publicação da ata do julgamento. Com a mudança, fica determinada uma divisão do processo penal entre dois magistrados. O juiz de garantias, que ficará responsável por conduzir a investigação e pode autorizar, por exemplo, quebra de sigilo, bloqueios de bens, mandados de busca e apreensão, além de prisões. E outro juiz designado apenas para julgar e sentenciar os réus. Atualmente, no Brasil, os juízes acumulam essas funções. Agora caberá aos estados definirem o formato da figura em suas respectivas esferas. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, foi o único a votar contra. O modelo vai valer, inclusive, para a justiça eleitoral. Mas não será aplicado em casos de crimes com pena de até dois anos, tribunais do júri, violência doméstica e de investigados com foro. Além disso, o STF decidiu que é constitucional a obrigatoriedade do Ministério Público avisar à justiça sobre a abertura de qualquer apuração. A criação do juiz de garantias foi aprovada pelo Congresso no chamado pacote anticrime e sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2019. A aplicação, no entanto, foi suspensa em janeiro de 2020 por decisão do ministro Luiz Fux, então vice-presidente do STF. Na época, o ministro afirmou que a implantação às pressas causaria desorganização e colapso do sistema da justiça criminal e que não havia uma previsão de impacto orçamentário.